Krakenel vem desembolando o seu futebol no time do Real Madrid e a galera começou a pegar firme. Sabem aí os torcedores do Real que Krakenel pode estar de saída a qualquer momento. E no episódio de hoje estão dizendo que vai ter surpresinha para tentar segurar Krakenel no time madridista. E senhoras e senhores, de volta aí mais um episódio do nosso molecão. Temos aí a quarta rodada da Champions, decisão, depois La Liga contra o Granada, Amistosos da Celeste a gente vai pular e vamos de repente encarar o Barcelona no episódio de hoje. Vamos lá então, esse jogo da Champions é fora de casa, estamos aqui em Portugal para encarar o Boa Vista. E para você que está amando a série de Krakenel e quer mais e mais episódios, saiba que estamos quase no centésimo. Então detona aí o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3 e no 4, meus outros canais. Vire membro agora mesmo para ter acesso antecipado aos novos episódios. E lembrando que a gente está jogando no melhor patch da história, já produzido aí para a PES 2021. O link dele está aqui na descrição e nessa mesma descrição, nesse mesmo link, tem uma lista completa dos outros melhores patches e option files do mercado. Do PES 2017, do 2013, do EA FC 24, tem muita coisa maneira, além desse super patch aqui que eu já disse, é o topzera dos topzeras para a PES 2021. E o negócio já começa trágico nesse lançamento, o Boa Vista faz 1x0 com menos de 1 minuto de jogo. E aí rapaziada, jogada do Boa Vista no contra-ataque, 2 contra 2, eles fazem 2, 2x0. Krakenel, tabelinha marota, vai sobrando, Valverde, não era para mim não, cara, mas ele toca, está valendo, ah, esperou no chão, véi. E ainda estava impedido, está de sacanagem. Jogamos nada, literalmente nada, 2x0 aí para o Boa Vista. A gente tem que ter, mano, alguma motivação para voltar aquele futebol do Krakenel para arrebentar aí mesmo nesse nível. E a situação agora, estamos em terceiro lugar aí com 6 pontos, faltando mais 6 em disputa. Ainda dependemos só do nosso futebol, porque tem jogo direto contra o City. Joguinho agora contra o Granada, campeonato espanhol, hein. Vamos tentar meter o louco aí, jogar bem pra caramba, voltar, meter bola na rede, brigar por artilharia, ser o melhor do mundo. A gente vai superar essa fase aí do Super Lenda. Passa errado deles, a gente agradece. Moleque Nel ali ganhou na trombada, hein. Segue o time. Tem passagem, estou contigo. Recebe o Kraken, distribui. Pode rolar para o pai de novo, hein. Mandou, ah, mandou na frente. Ah, pelo amor de Deus, o cara errou um passe ali de lado, cara. Eu estou do lado dele. Está aí, rapaziada. O Granada mete 1x0 nessa bola aérea ali, o domínio nas costas do Rudiger. Maior facilidade do mundo. O Real vem descendo, o Kraken já encostou. É agora, moleque. É do jeito que tu adora, pra girar, pra solta a pedrada. Bola no alto, tira. A defesa voltou com o Real. Nossa, bateu bonito, cara. Bateu bonito, mas o goleirão estava ali apelão demais. Recupera o Real. O Kraken se apresenta. Vamos lá, moleque Nel. Tá, cara, caiu. Fiz tudo errado. Volta com o Real de novo. Moleque pediu. Ajeita. Solta a pedrada. Agora a gente conseguiu finalizar, mano. Só faltou acertar esse pezinho aí, Krakenel. Sofremos uma falta ali, rapaziada, na malandragem de Krakenel. E daqui é meio gol pra ele, hein. Daqui o cara é danado pra guardar. Preparou, Krakenel. Bateu pro gol. Ai, bateu no maluco da barreira. E aí acaba o jogo 1x0. Novamente apagadaço na partida. Estamos precisando de um incentivo, cara. A gente precisa da torcida do Real Madrid chegar junto. Apoiar o Krakenel ali. Pra gente voltar a jogar bola. Situação aí no campeonato espanhol. Sétima posição. A gente precisa ao menos do G4, né. Pra garantir uma vaga na próxima Champions. Vencemos aí os dois amistosos da Celesta. 1x0 na Argentina e 2x0 na Alemanha. E rapaziada, vamos mudar o nosso sentimento. O nosso pensamento. Tem que concentrar. Tem que fazer aquele futebol voltar. Krakenel tem muito talento pra isso. Estamos aí no Santiago Bernabéu. É aquela expectativa de um jogaço. E é isso sim, rapaziada. Olha só nessa câmera. Olha o bandeirão ali. Ah, que maneiro. Krakenel com o bandeirão da seleção brasileira. Com o bandeirão com a camisa do Real Madrid também. Do tempo que ele venceu o The Best. Único título de The Best da nossa carreira. Camisa também do Real Madrid. No Koki de Samurai. Os bandeirões estão aí. A rapaziada tá apoiando. E o Krakenel. Krakenel. Que maneiro, mano. Vamos fazer o nosso futebol valer. Agora que tem apoio da torcida. Literalmente. Olha a primeira bola. Krakenel. Golaço do Real Madrid. Com o bandeirão e tudo. Espetacular, mano. Só foi a torcida meter bandeirões aí de Krakenel. Que o moleque no primeiro. No primeiro lance. No primeiro chute. Acerta um gol. Inacreditável. Na gaveta. Meu amigo. Olha o bandeirão ali. Segura essa, irmão. Vamos voltar o nosso futebol. Esse moleque vai ser o The Best. Enquanto essa série não tiver ele sendo bola de ouro também. Pela história do futebol. Ele merece. Essa série vai continuar. A gente vai buscar a bola de ouro. Aí mais um lance. Krakenel dispara. Pé de bola na frente. E é na moral. Bateu para o goleiro defender. Ele está querendo o jogo. Ele está motivado. Tem jogada. Modric. Aí o Kraken ajeitou. Tentou botar na frente. Olha só a jogada que a gente fez, mano. Deu uma cutucada ali. Tomou uma bolada na barriga. Krakenel tenta se levantar. Mas é que quando se levanta, dá nisso. Vamos lá, craque. Deu velocidade no lance. Pediu bola. Recebeu. Moleque Nel. Para cima deles. Kratos. Kratos Nel. Dá uma dançadinha. Pede. Ih. Ih. Canetinha, mano. Foi pênalti. Vai chamar o VAR. O VAR vai ter que checar esse lance, rapaziada. Vamos ver se ele vai marcar o pênalti ou vai aceitar a decisão do juiz de campo. Krakenel, ó. Aí no momento. Chamou, chamou. Hum. Mas aí foi abusado esse moleque, hein. Esse moleque foi abusado. A câmera do juiz, ó. Na visão do juiz. Vamos voltar ao lance. Kratos Nel. Chamou. Hum. Um elástico na caneta. Mas o juiz não vai dar pênalti. Mas sacanagem, hein. Poderia ter dado esse pênalti aí pra gente. Kratos Nel. Tentou. Vini. Boa. Garoto toca. Bola por cima. Quem é que domina e bate pro gol. Mas perdeu. Ai, cara. Esse 1x0 aí tá chorado e o time fica desperdiçando chances de ouro como essa. Olha aí. Mano do céu. E tem a batida. Tem o gol do Real Madrid. É jogador recém-chegado do time aí. Denilson Goulart. Ele bate. Ele marca o segundo depois do... Do Real Madrid. Depois do quase gol do Girona. Chutão do Porto A. Ele dividiu com o zagueiro. E levou a melhor. Subimos pra quinta posição. E se a gente ainda quiser sonhar um pouquinho com o título, temos que vencer o Barcelona agora em jogaço direto. O Barça assumiu a liderança. Grande problema, rapaziada, que tem essa decisão contra o Barça. E na sequência é decisão da Champions. Quinta rodada. Vamos lá então, hein? Jogo no Camp Nou. Não. Estádio Olímpico. O Barcelona tá mandando o jogo por aqui, hein? Vai sofrer as consequências que a gente vai pra dentro deles. Craque Nel motivadaço depois do apoio ali da torcida querendo a permanência dele. Encosta. Só manda. Só manda. Isso. Kratos Nel. Olhou pra grande área. Rolou essa bola. Carvajal. Carvajal. Ai, caraca, mano. Não é clássico. É el clássico. A gente não pode pensar em perder um gol desse. O Carvajal teve a façanha de chutar essa bola pra fora. Mais uma do Real. E só vai. Kratos Nel. Passou. Posição legal. Bateu pro gol. 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 Real Madrid. Do Kratos Nel. Real Madrid. Tem não, mano. Kratos Nel. Ele bagunça. Do jeito que vem ele domina e dá aquela sapatada sem chance. A gente sai na frente. Pra quem não tava jogando nada, depois do bandeirão ali, a gente meteu um golaço e fez mais um agora no clássico. Aí o moleque tenta bagunçar a coluna do zagueiro. Mas o zagueiro é experiente. Foi esperto demais. Bora voltar aqui pra ajudar que tá tentando contra-ataque. Vitor Roque pra bater. Hum, foi nada. Segue o lance. Boa. Isso. Tira de qualquer jeito. Tá uma vinga passando. Kratos Nel também. Bola pra quem? Pra mim, pra ele. Deixei pra ele. Me posicionei. Agora. Vai Kratos Nel. Vai Kratos Nel. O bagunça, defesa do Barcelona. É gol do Real Madrid. Gol de Kratos Nel. Do Real Madrid. Nessa pegada, batida sorrateira. É um gol em cada canto, hein? Moleque destruindo. É só a torcida apoiar que a motivação do garoto, ela vai a mil. E a gente vai chegar com tudo pra ganhar no próximo jogo da Champions. E garantir aí uma chance pra última rodada. Kratos Nel. Vai, meu garoto. Olha essa bola. Olha essa bola. Vai. Ai. Podia tocar. Poderia. Eu pedi. Eu pedi essa bola pra gente tentar um hat-trick. Lembrando que a última partida que a gente encarou o Barcelona, a gente foi humilhado. Foi humilhado por eles. Goleado, 4x0 e agora a gente tá querendo dar o troco. Tem bola na baguncinha. Vem Kratos Nel. Se posiciona. O zagueirão uruguaio tira. Bola volta de novo no garoto. Capricha. Do jeito que vem ali, se abriu, a gente manda pro gol. Ih. Foi nada. Foi nada. Segue o lance. Agora foi falta. Ai. Deu. Deu pro Barcelona. Kratos Nel tenta carregar essa rente. A linha lateral. Marcação tá em cima. O juiz. Mano, eu tava esperando o Valverde só passar pra mandar essa. Mas fim de papo. Kratos Nel. Ele detona. Ele massacra. É só a torcida apoiar. O moleque voltou a jogar bem. Metemos três gols nas últimas duas partidas. E obviamente esses dois gols aí muito mais importantes, né? Diante do poderoso Barcelona. E ainda sendo eleito o melhor em campo. Dá uma ligada aí, rapaziada. Vamos que vamos, Kratos Nel. Quinta posição. Quatro da liderança. Tá o Sevilla. E embolou de vez. A gente volta a sonhar com o título do campeonato espanhol. E se você tá curtindo a série, não esqueça de deixar o like. Próximo jogo contra o Rennes é Decisão. Esse aí é o Google's Patch. Primeiro link da descrição. Uma lista completa com os melhores patches da história. E Option Files também. Jogos originais pra você se divertir. E esse aqui é o nosso patch pra PES 2021. O mais atualizado do mercado. O único que não trava. Mais de 20 narrações brasileiras. Mais de mil estádios. Mais de 15 mil faces. Tamo junto, manos. E até a próxima. E mais...